www.radiofraternidade.com.br Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet Você acompanha agora o programa Cantos e Contos com Jesus Com a apresentação das tias Cláudia e Divina Olá, amores! Aqui é a tia Cláudia Aqui é a tia Divina E eu sou a tia Luciana Então, gente, que bom que mais uma vez nós estamos aqui Juntos para aprendermos com vocês A gente tem conversado sobre a importância da oração E sabemos que a prece é momento de reflexão De sintonia com Deus Sabemos que no momento da prece Atraímos para nós as energias do bem e do amor E assim, reequilibramos nossas vibrações Hoje, vamos continuar nosso aprendizado Sobre o Pai Nosso A oração que Jesus nos ensinou Aprenderemos o que o Chico Xavier e a Meimei Falaram no capítulo 3 do livro Pai Nosso Necessário prestarmos atenção nas histórias Pois todas elas possuem valiosas lições Vamos lá? Venha a nós o teu reino Venha a nós o teu reino Assim rogou Jesus ao Pai Celestial Sabendo que só o plano de Deus Pode nos conceder a verdadeira felicidade Mas o Mestre não se limitou a pedir Ele trabalhou e se esforçou Para que o reino do céu Encontrasse as bases necessárias na terra Espalhou com as próprias mãos As bênçãos da paz e da alegria Afim de que os homens se fizessem melhores Uma locomotiva não corre sem trilhos adequados Um automóvel não avança sem a estrada que lhe é própria Um prato bem feito precisa ser preparado Com todos os temperos necessários Assim também o auxílio celeste reclama o nosso esforço É sempre indispensável procurar o nosso sentimento Para recebê-lo e difundi-lo Sem a bondade em nós Não poderemos sentir a bondade de Deus Ou entender a bondade de nossos semelhantes Quando é noite e reclamamos Venha a nós a luz É necessário ofereçamos a lâmpada ou a candeia Para que a luz resplandeça entre nós Se rogamos a graça divina Preparemos o sentimento para entendê-la e manifestá-la Afim de que a felicidade e a harmonia vivam conosco Jesus trabalhou pela vinda da glória do céu ao mundo Auxiliando a todos E nos ajudando até a cruz do sacrifício Dando-nos a entender Que o reino de Deus é amor E só pelo amor Brilhará entre os homens para sempre A lição da bondade Quando Jesus entrou vitoriosamente em Jerusalém Montado num burrico Eis que o povo alvoroçado Vinha vê-lo e saudá-lo na praça pública Muitos supunham que o mestre Seria um dominador igual aos outros E bradavam Glória ao rei de Israel Abaixos romanos Rosanas ao vencedor Viva o filho de Davi Viva o rei dos judeus E atapetavam a rua de flores Rosas e lírios Palmas coloridas E folhas aromáticas Cobriam o chão Por onde o salvador deveria passar O mestre contudo Sobre o animalzinho cansado Parecia triste e pensativo Talvez Refletisse que a alegria ruidosa do povo Não era o tipo de felicidade Que ele desejava Queria ver o povo contente Mas sem ódio e sem revolta Inspirado pelo bem Que ajuda a conservação das bênçãos divinas O glorificado montador Ia, assim, em silêncio Quando o linda jovem Se destacou da multidão Abeirou-se dele E lhe entregando Uma abraçada de rosas Exclamando Senhor Ofereço-te estas flores Para o reino de Deus Cristo fixou nela Os olhos Cheios de luz E indagou Queres realmente Servir ao reino do céu? Oh, sim Disse a moça feliz Então Lhe pediu o mestre Ajuda-me A proteger o burrico Que me serve Trazendo Um pouco de capim E água fresca A jovem A atendeu prontamente E começou a compreender Que na edificação Do reino divino Jesus espera de nós Acima de tudo A bondade sincera E fiel do coração Algo mais Um crente sincero Na bondade do céu Desejando aprender Como colaborar Na construção Do reino de Deus Pediu certo dia Ao Senhor A graça De compreender Os propósitos divinos E saiu Para o campo De início Encontrou-se Com o vento Que cantava E o vento lhe disse Deus mandou Que eu ajudasse As sementeiras E varresse Os caminhos Mas eu gosto Também de cantar Embalando os doentes E as criancinhas Em seguida O devoto Surpreendeu Uma flor Que inundava O ar de perfume E a flor Lhe contou Minha missão É preparar O fruto Entretanto Produzo Também O aroma Que perfuma Até mesmo Os lugares Mais impuros Logo após O homem Estacou Ao pé De grande árvore Que protegia Um poço D'água Cheio De rãs E a árvore Lhe falou Confiou-me O Senhor A tarefa De auxiliar O homem Contudo Creio que Devo amparar Igualmente As fontes Os pássaros E os animais O visitante Fixou Os feios Batráquios E fez Um gesto De repulsa Mas a árvore Continuou Estas rãs São boas Amigas Hoje Eu posso Ajudá-las Mas depois Serei ajudada Por elas Na defesa De minhas Próprias Raízes Contra os Vermes Da destruição E da morte O devoto Compreendeu O ensinamento E seguiu Adiante Atingindo Uma grande Cerâmica Acariciou O barro Que estava Sobre a mesa E o barro Lhe disse Meu trabalho É o de garantir O solo firme Mas obedeço Ao oleiro E procuro Ajudar Na residência Do homem Dando forma A tijolos Telhas E vasos Então O devoto Regressou Ao lar E compreendeu Que para servir Na edificação Do reino De Deus É preciso Ajudar Aos outros Sempre Mais E realizar Cada dia Algo mais Do que seja Justo Fazer Amores Tudo o que ouvimos hoje No capítulo 3 Do livro Pai Nosso São valiosas lições Para nós Hoje No final do dia Queremos que vocês Reúnam Todas as pessoas Da sua casa E juntas Façam a oração Do Pai Nosso Amores Fiquem todos Com Jesus A gente espera Que esse programa Possa estar fazendo A diferença Na vida de vocês Porque na minha Na da Tia Divina Na da Tia Lu Com certeza está Beijo grande E até o nosso Próximo encontro Meus amores Fiquem com Jesus Que todos vocês Possam estar Fazendo a oração Do Pai Nosso Juntamente com seus Familiares Um beijo Amiguinhos Vamos encerrar O nosso programa Como sempre Com a oração Pai Nosso Que vocês nos encaminham E depois Com a música Oração de São Francisco de Assis Que a Tia Cristina Vai cantar Para nós Fiquem todos Com Jesus E até o próximo programa Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assine a terra Como no céu Com o nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixem Escarri em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Senhor Fazem-me um instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Onde houver trevas Que eu leve a luz Onde houver o som Onde houver um instrumento Que eu leve a um instrumento Que eu leve aango Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive para a vida eterna Você acompanhou o programa Cantos e Contos com Jesus Com a apresentação das tias Cláudia e Divina